Olá, eu sou o Felipe Cruz e este é o Encartais, programa sobre cinema e streaming da Veja. Nesse vídeo eu vou falar sobre o filme Louis Armstrong, Black and Blue, o novo e excepcional documentário sobre um dos ícones do jazz que acabou de chegar à Apple TV+. Quando Armstrong morreu, em 1971, ele era visto pelos fãs como um artista alheio aos movimentos dos direitos civis. Dirigido pelo cineasta e ativista Sacha Jenkins, o filme foca menos na música de Armstrong e mais na sua luta racial, com o objetivo de acabar com essa concepção errônea sobre ele. Ao longo da vida, o Louis Armstrong escreveu diários e gravou fitas contando a sua história, e o Jenkins teve acesso a esse material. No filme, ouvimos o próprio músico narrando a sua vida. O filme é um presente para os fãs e um registro importantíssimo da história do jazz. Para quem gosta de filmes musicais, vários documentários estrearam este ano. Nos cinemas, o elogiadíssimo Moon Age Daydream conta de maneira psicodélica a história de David Bowie. Dos artistas brasileiros, a Globoplay disponibilizou séries documentais sobre Nara Leão, Tim Maia e Elza Soares. Opções não faltam. E este foi o Encartais. Até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.